Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos contar a sua história, sua trajetória, mas principalmente analisar sua situação econômica e financeira com base no balanço agora do primeiro trimestre do ano de 2023. E a empresa que nós vamos retratar já passou aqui pelo canal, estamos atualizando as informações, atendendo aqui a solicitação dos nossos inscritos, dos nossos amigos, Jackson Domingues. Jackson Domingues, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Inclusive, falar em Jackson Domingues também tem um trabalho maravilhoso junto com um grupo de analistas de investimentos lá no Telegram, que também você pode participar, inclusive aqui na descrição, eu deixo até o link de acesso lá para você participar desse grupo de estudos a respeito de investimentos com todas as informações, todas as notícias atualizadas e aí você pode também estar sempre atualizado em termos de investimentos. E também quem sugeriu essa empresa foi o meu amigo Leandro Errada. Ô Leandro, também um prazer ter você conosco, espero corresponder às suas expectativas e espero corresponder às expectativas de todos vocês, mas caso também queira outras empresas é fácil, basta mandar mensagem aqui ó, canal Silas Degrafe e aproveita também, faça sua inscrição, dá o like, dá o like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Falar em repartir conhecimentos no dia 4 de agosto, 4 de agosto, numa sexta-feira, das 19h até as 22h, estaremos realizando o nosso curso de Valuation. E o que é o Valuation? O Valuation serve justamente para a gente determinar qual é o valor de uma empresa e, consequentemente, qual é o valor de uma ação. Aí, para você poder identificar se uma ação está cara ou se está barata em um determinado momento, usa-se essa ferramenta do Valuation, que também é uma ferramenta muito utilizada no processo de aquisição e de combinação de negócios entre as empresas. Vamos abordar fluxo de caixa descontado, vamos abordar também projeção de resultados da empresa, o Valuation baseado em múltiplos e também o valor intrínseco baseado em Graham. Tudo isso aí você vai poder aprender de uma forma muito didática, fácil, descomplicada, em três horinhas que nós estaremos juntos aqui das 19h às 22h. E o custo? Apenas R$ 40,00. Apenas R$ 40,00 para três horinhas com direito ao material de apoio. Para participar é muito simples, basta me mandar uma mensagem aqui nesse WhatsApp que eu lhe encaminho a fecha de inscrição e já deixamos sua vaga reservada, já que as vagas são limitadas. Mas vamos falar então da empresa sugerida lá pelo meu amigo Jackson Domingues e também pelo Leandro Errada, que é a Aura Minerals, S.A. A Aura Minerals é uma empresa que não tem suas ações negociadas aqui no Brasil. ela tem as suas ações lá no Canadá, fez a abertura de capital no Canadá, é uma empresa canadense, porém com operações aqui no Brasil. E aqui no Brasil então o que nós temos? As BDRs da Aura Minerals, então você pode comprar BDRs da Aura Minerals. Mas para entender o que é a Aura Minerals, ela é uma empresa que começa lá em 1946, lá no Canadá, e no começo era uma empresa voltada para operação e desenvolvimento de propriedades para exploração mineral em toda a América. E aí veio durante toda essa trajetória, só que daí nos últimos anos a empresa começou a passar por um declínio. Aí ela teve o seu controle assumido pela Northwestern Enterprises, que adquire o controle da empresa e começa toda uma guinada. E essa guinada passa por uma outra personalidade, pelo Rodrigo Barbosa. que assumiu o comando da empresa, ele que é a pessoa que toca toda a atividade da empresa e que veio participando de todo esse processo de reestruturação. E nesse processo de reestruturação, primeiro ajeitar a situação da empresa, colocar tudo em ordem ali, reduzindo endividamento, controlando custos, despesas, deixando a empresa redondinha, para daí na sequência fazer o IPO no ano de 2020. E ao fazer o IPO, aí sim, aí a empresa já estava preparada para dar um arranque. E nesse arranque, também a empresa opera aqui no Brasil com uma mina de ouro no estado do Mato Grosso, perto de Pontes de Lacerda. E daí na sequência também tem uma outra mina de ouro e cobre no México e outra mina de ouro em Honduras. E aí, o que ocorre? Hoje, praticamente 75% da produção da empresa é de ouro e 25% é de cobre. Mais recentemente, agora no ano de 2022, adquiriu também mais uma empresa desse setor, que é a Big River. E a Big River, ela tem a exploração de ouro lá no Rio Grande do Norte. E fora isso, a empresa já vem aí no processo de expansão, também com a construção de mais uma mina de ouro no Tocantins, que também está prestes a entrar em operação, e mais outra no Mato Grosso, em Matupá. Qual que é a vantagem do ouro? A vantagem do ouro é que ali você trabalha com três variáveis. As três variáveis, quais são? O valor da ação, naturalmente. Como é uma BDR, você trabalha também com a avaliação do dólar, então o dólar também interfere, direto ou indiretamente, no valor do papel, no valor da ação, da BDR. E você tem uma terceira variável, que é o ouro. E o ouro, que é um grande ativo, tanto usado para a fabricação de joias, como tecnologia, já que é um dos melhores condutores que tem, e também com uma reserva de valor. Então, ao comprar ações ou BDRs da Aura Minerals, você, por tabela, indiretamente, você está investindo em ouro, e naturalmente trabalhando com a variável do dólar, com a variável do ouro, e naturalmente com o valor da ação. Mas para que a gente possa entender como que está a situação da Aura Minerals, trouxe para vocês os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022, e agora do primeiro trimestre do ano de 2023. E, através dos números, vamos entender o que é Aura Minerals. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Aura Minerals Incorporation. E, como eu falei para vocês, trouxe aqui 2019, 2020, 2021, 2022, e também o balanço do dia 31 de março de 2023. Lembrando que os balanços, as demonstrações contábeis da Aura Minerals, você pode encontrar lá no site da CVM, essas informações são disponibilizadas também no site da CVM, da CVM. Vamos começar lá pelo ano de 2019, para poder entender o que é Aura Minerals. É uma empresa de R$ 1,412 bilhão lá em 2019. E grande parte desse valor, R$ 856 milhões, aqui é toda a estrutura de funcionamento da empresa, todas as suas propriedades, todas as suas máquinas, equipamentos, enfim, toda a estrutura de funcionamento que correspondia a 60% de todo o patrimônio da empresa. E, nessa parte de cima, nós temos o capital de dinheiro, que são os recursos que vão movimentar essa estrutura física, justamente para gerar receita e, consequentemente, gerar resultados. E esse ativo circulante totalizava, lá em 2019, R$ 444 milhões. Sendo que nesse valor, R$ 157 milhões era dinheiro, que estava em caixa, banca, aplicação, R$ 126 milhões e contos a receber. E os estoques no valor de R$ 135 milhões lá em 2019. Chegando no ano de 2020, a empresa pula para R$ 2,786 milhões. Até por quê? Porque nesse ano ocorre o IPO. Então, entram os recursos dentro da empresa e aí, com esses recursos, impulsiona o crescimento da empresa. Tanto é que aumenta aqui todas as instalações da empresa, toda a sua estrutura de funcionamento, para R$ 1,409 bilhão. E o capital de dinheiro também aumenta para R$ 1,129 bilhão. A empresa fecha 2020 com R$ 613 milhões em dinheiro, caixa, banca, aplicação, R$ 185 milhões em contos a receber e R$ 241 milhões os estoques da Aura Minerals, lá em 2020. Chegando em 2021, a empresa agora é de R$ 3,306 bilhões. E aumenta onde? Aqui, no capital de dinheiro que vai para R$ 1,520 bilhão, correspondendo agora a 46% de todo o ativo da empresa. No ano de 2021, a Aura Minerals fecha com R$ 906 milhões em dinheiro. Também dinheiro em caixa, banca, aplicação, R$ 236 milhões em contos a receber e os estoques agora totalizam R$ 315,6 milhões. Chegando em 2022, a empresa agora é de R$ 3,794 bilhões, mais aumento aqui no imobilizado, isso aqui até em função da aquisição da Big River, e aí temos aqui também um aumento aqui no ativo, aliás, uma queda no ativo circulante que cai de R$ 1,520 bilhão para R$ 1,292 bilhão. Que agora totaliza R$ 224 milhões. Chegando em março de 2023, uma retraçãozinha aqui, cai para R$ 3,714 bilhões com a redução do ativo circulante, que agora fecha em R$ 1,178 bilhão. Mesmo assim, a empresa ainda tem R$ 525 milhões em dinheiro, tem R$ 302 milhões em contos a receber e os estoques totalizam agora R$ 246 milhões. Então reparem que a Aura Minerals sai com R$ 1,400, para R$ 2,700, para R$ 3,300, R$ 3,794, agora R$ 3,714, numa crescente. E o capital de dinheiro de R$ 444 vai para R$ 1,100, R$ 1,500, R$ 1,292 e agora R$ 1,178 milhões. Mas aonde vem todos esses recursos? Os recursos que movimentam a empresa, eles vêm de duas origens. Capital de terceiros, que é o endividamento, que a empresa terá que pagar. E capital próprio, que é o recurso da própria atividade da empresa. Que lá em 2019, o capital próprio totalizava 55,8% de tudo que tinha na empresa. E as dívidas de R$ 624 milhões representavam 44,2% de tudo que a empresa tinha. Quer dizer, de tudo que ela tem, ela tem que pagar 44,2%. No ano de 2020, com a IPO, reparem que o PL, o patrimônio líquido, pula de R$ 788 para R$ 1,625,00. Mas a empresa aumenta também o seu endividamento para R$ 1,161,00, aumentando aqui as dívidas de longo prazo e também no curto prazo. E a dívida aqui, ela passa a ter um peso de 41,7%. Apesar do crescimento nominal, o peso da dívida ficou menor, 41,7%. Chegando em 2021, a dívida cresce, aqui vai para R$ 1,786,00,00, com 54% do peso da dívida nesse ano de 2021. E esse crescimento da dívida que impulsiona esse crescimento que nós vimos aqui no ativo, que foi de R$ 2,700,00 para R$ 3,300,00. Chegando em 2022, a dívida agora fecha com R$ 2,176,00,00, com 57,4% o peso da dívida, agora em relação a todo ativo da empresa. E fechando março de 2023, a dívida recua para R$ 2,366,00, com 54,8%. Portanto, o endividamento da Aura, que era de 44, cai para 41, sobe para 54, sobe para 57, e agora volta novamente para os 54%, mostrando aqui um controle que a empresa já vem exercendo sobre o volume de endividamento com o qual ela vem trabalhando. E quais os resultados produzidos pela Aura Minerals ao longo desse período todo? Lá em 2019, o faturamento foi de R$ 898,00,00,00. Já em 2020, o faturamento sobe para R$ 1,559,00,00. Em 2021, R$ 2,2,90,00. Em 2022, o faturamento recua para R$ 2,29,00,00. E agora, em três meses do ano, já acumula R$ 503,00,000,00 de faturamento, projetando também um faturamento superior a R$ 2,00,000,00 para 2023. Mas, mais importante do que faturamento, é essa linha de baixo, onde fecha, lá em 2019, com lucro líquido de R$ 104,00,00,00. Em 2020, o lucro líquido de R$ 393,00,00,00. também desconsiderando aqui o resultado das operações descontinuadas, o lucro final fecha em 384 milhões, em 2021, 503 milhões de lucro, menos o resultado das operações descontinuadas fecha com lucro líquido de 240 milhões, em 2022 fecha com 343 milhões de lucro, e agora até março acumula aqui 96 milhões de lucro, projetando um lucro perto aí de 400 milhões para o ano de 2023. Portanto, o lucro 104, 384, 240, 343, e agora projetando aí um lucro de pelo menos 400 milhões para o ano de 2023. Vamos olhar de perto agora a situação financeira da aura, através desses gráficos aqui de liquidez. Começando pela liquidez geral, o primeiro gráfico que você está vendo ali, que mede a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, para cada um réu de dívida que a empresa terá que pagar, quanto que ela tem de recursos. Ele sai com um índice de 89 centavos em 2019, sobe para 1,19, recua para 0,96, mais uma queda para 0,71, e agora, em março, fecha com 0,70. Para cada um réu de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 70 centavos, quer dizer, não tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento. Mas, como grande parte das dívidas são de longo prazo, então nós vamos nos concentrar na liquidez corrente, no gráfico ao lado, que mede a capacidade de pagamento no dia a dia. Agora, a gente vai observar se a empresa passa ou não passa por aperto financeiro no dia a dia. Esse índice sai com 1,26, sobe para 1,80, vai para 1,86, daí cai para 1,54 e agora cai para 1,31. Isso quer dizer o quê? Para cada 1,00 de dívida que vence no curto prazo, no dia a dia, a Hora Minerals tem um volume de 1,31 para cada 1,00 de dívida, mostrando que ela tem capacidade de pagar suas dívidas tranquilamente. Não é uma grande folga financeira, mas é uma empresa que não passa aperto financeiro. Já o endividamento, nesse outro quadro aqui, temos aqui o tamanho e o comportamento da dívida da Hora Minerals, que ele sai com 44,2%, cai para 41,7, sobe para 54%, sobe para 57,4 e agora cai para 54,8%. De tudo que a empresa tem, ela deve 54,8%. Margem líquida, agora nesse quadro, começamos ali com a margem líquida, que mede quanto que sobra de tudo aquilo que a empresa gera de resultado, de receitas. Então, de tudo aquilo que ela gera de receita, paga custo, paga despesa operacional, resultado financeiro e impostos, sobrava lá em 2019, 11,6%, em 2020 sobrava 24,7%, em 2021 10,5%, em 2022 16,9% e agora esse ano vem trabalhando com uma margem líquida de 19,2%. Já a rentabilidade do ativo é o ganho em relação ao investimento feito dentro da atividade, que sai com 7,4%, sobe para 13,8%, cai para 7,3% e agora fecha com 9,1%. Em relação a tudo que foi investido, a empresa ganha, em relação a todo esse investimento, 15,8%. Fechando o terceiro gráfico ali ao lado, à direita, temos o ganho dos acionistas. Os acionistas que tinham suas ações da Aura Minerals nesses respectivos anos tiveram ganho de 13,2% lá em 2019, 23,7% em 2020, 15,8% em 2021 e agora em 2022 os acionistas ganharam 21,2% através dos lucros gerados pela Aura Minerals. Aproveito e trago para vocês também, já que estamos falando de acionistas, aqui nesse quadro os indicadores aqui relacionados às ações da empresa. Uma ação da Aura Minerals vale uma BDR R$ 23,73 com base no patrimônio. Então se pegarmos todo o patrimônio e fôssemos distribuir entre todos os acionistas, caberia cada ação R$ 23,73. Para você comprar uma ação da Aura Minerals, você vai pagar R$ 32,50. Então veja que você vai pagar um sobrepreço, você vai pagar um valor maior do que aquilo que ela efetivamente vale. Então, na verdade, vai haver um ágio aqui medido pelo PVP, pelo preço por valor patrimonial, que totaliza R$ 1,37. Isso quer dizer, as ações da Aura são vendidas com ágio de 37%. Lucro por ação nos últimos 12 meses R$ 3,33, naturalmente que tudo isso aqui já convertido para real. A rentabilidade da ação 10,25%, que é com base no valor de mercado. Dividendos por ação em 2022. A Aura Minerals distribuiu R$ 1,45 a título de dividendos. A relação preço barra lucro fecha em 9,76. Isso quer dizer, ao comprar as ações da Aura, os acionistas vão levar aproximadamente entre 9 e 10 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Não trazemos aqui nem o free float, nem o tag alonga, até porque são ações que não são negociadas aqui na B3, são ações que estão lá no Canadá, na Bolsa de Toronto no Canadá. Mas o que eu trago para vocês aqui é o comportamento do valor dessas BDRs nos últimos 5 anos. Então, pegando, dos últimos 5 anos não, desde 2020 quando ela faz o seu IPO. Lá em 2020, as ações eram cotadas a R$ 54,60. Logo no começo ali, ela já sobe até R$ 66,00, cai ali para R$ 49,00, R$ 48,00, sobe novamente, entra 2021 ali cotada a R$ 66,00 e depois tem uma série de quedas até o começo de 2022, quando ela cai ali para praticamente R$ 42,00. Tenta ali mais uma subida, mas volta a cair e aí no meio de 2022, as ações já estão valendo R$ 28,60. Aí passa por algumas oscilações até chegar em 2023 e começa 2023 ali num processo, uma queda que ela vem apresentando, que você vai observando ali no final do gráfico, culminando com uma cotação agora nesse último dia 3 de julho, quando dá a gravação desse vídeo, com as suas ações cotadas ali na faixa de R$ 32,50. Então por aqui você vê como que vem se comportando as BDRs da Aura Minerals, desde 2020, quando que ela teve seu maior valor, quando que teve seu menor valor e como que é o comportamento do valor das BDRs da Aura Minerals. Tá então, mais uma empresa analisada. A Aura Minerals, agora você já conhece o que é empresa e você já vê aí as demonstrações contábeis, como que vem sendo o desempenho da empresa, e naturalmente que na hora de fazer investimentos, há que se ter um certo conhecimento, nós temos que buscar diversas informações, porque investir é praticamente entrar de sócio de alguém, nós temos que saber quem é esse alguém, quem está por trás dessa empresa, qual é a trajetória, como que vem sendo o desempenho da empresa para que possamos ter uma certa segurança na hora de fazer esse investimento. E a Aura Minerals, como a gente já falou anteriormente, é uma empresa que naturalmente ela trabalha com outras variáveis que não as das empresas tradicionais aqui do Brasil. Então ela trabalha com essa variável do dólar, porque caso ocorra uma variação cambial, isso afeta o valor da ação. Caso ocorra uma variação no preço do ouro, também acaba afetando a ação. E fora isso, o próprio desempenho da empresa que também afeta a ação. Então você trabalha com diversas variáveis e aí naturalmente que a gente tem que entender que variáveis são essas e como que elas podem interferir no resultado produzido pela empresa. E através do resultado produzido pela empresa é que virão os dividendos que vão remunerar os acionistas, ou então o próprio crescimento patrimonial que vai fazer com que o valor da ação fique cada vez maior. Então temos que entender um pouquinho de todo esse mecanismo, para quê? Para podermos investir de forma segura, de forma consciente, saber dos riscos que nós estamos correndo e minimizá-los e também saber das possibilidades de retorno que nós podemos ter e tentar ampliar ainda mais essas possibilidades de retorno. E só assim vamos poder construir o nosso patrimônio para lá na frente podermos ter uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês!